Boa tarde, oh meu Deus, Jesus, por que tu és tão maravilhoso assim, meu Deus? Oh meu Deus, oh meu Pai, obrigado Deus em primeiro lugar Olha pra isso, meu Deus Já tudo preparado, mesa aposta Samba, miúda, samba, miúda Samba, miúda, eu disse, samba, miúdia, samba, miúdia Samba, miúdia, samba, miúdia Eu disse, samba, miúdia, samba, miúdia Eu disse, samba, miúdia, samba, miúdia Eu disse, quebre devagar, quebre bem devagarinho Samba, miúdia, samba, miúdia Eu disse, samba, miúdia, samba, miúdia Tome, 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 tome Bote minha alunfada no lugar aí, por favor Eu sei que não é, meu amor, pra minha família Pra quem? Pra minha família Eu faço parte, né, meu amor, sangra, você segue Eu não sei disso, perro, não sei disso Samba, garoto, vem na pera, ó, vai, olha, samba, miúdia Do pá, miúdia, olha, samba, miúdia Epa, epa, samba, miúdia Eu dou o seu, comece Quando você vê o pé, você gosta de se amostrar Bota melancia no pescoço Ó, melancia eu não sei, agora morango, ó Você tá gastando meu marango, o marango não tá caro, viu Eita Ai, traíso Eu tô botando aqui, bora Bora, seu Guilherme, procurar seu caminho, viu Procurar seu mundo Oxi Melancia não tem como, eu pedro o morango Você bote no morango lá, eu tô falando sério Viu, eu tava falando sério com você Fica pensando que eu tô brincando com você Fica pensando, que eu tô brincando Vamos, gente, vamos com uma bocadinha, bora, Dorice, tá pra comer Nossa, que longeira desse cara, bora, bora, bora comer, bora comer Pra choco, rico, negro, bom com morango, véi Dá pra isso, véi Eu vou dar um pedaço daqui a pouco Bote lá o morango, vai, Merson Morango tá caro, hein, Merson Pra você tá brincando, morango tá caro, rapaz Você tá brincando, rapaz Você tá brincando assim, ó Vermelha Poxa, velho, eu já falei a você já Eu não gosto de ficar metido nas minhas contas Não nas costas de lugar não, viu Então peraí que eu tô gravando, viu E aí, minhas vidinhas, e aí, meus amores Como é que vocês estão dormindo bem Eu odeio, tá Eu odeio A mesma coisa é botar uma garrafa vazia aqui na geladeira Não bote não É a mesma coisa de me matar Viu, me mate logo Me mate logo Acabou, Tessa? E aí, por que você tá gravando? Eu tô falando sério Eu tô falando sério, eu não tô brincando, não Viu? Bora comer que se estressar tá fácil, viu Demais Ô, como é, Merson? Demais Você tá me estressando, né? Você vai mostrar como você vê pé Você vai mostrar Eu não gosto de me mostrar, minha amiga A galera já me procura Minha amiga O que é que me procura, Merson? O que é que me procura? Você quer ver você ficar sem comer? É o ditado, minha amiga Você quer ver? É o ditado Eu vou dar o ditado na sua cara Daqui a pouco Que eu vou dar o ditado Viu? Gente, tá acabando já o Covid Então vou convidar aqui Dez seguidores mil Pra vir almoçar na casa de manhã comigo, viu Dez Aí você aproveita desses dez E você bota mil Pra fazer o amor Não fala esse com eles não, gente Quem quiser Vai falando comigo aqui no direct Vem, fica à vontade Vem, irmão Pode comer Vem, meu irmão A situação lá em cima tá complicada Tá complicadinha Tá de ginjum Não vê como tá seco Tá dando pinça na cueca, meu irmão Tá seco o bichinho Ó Pinsa na cueca Vem, que eu vou dar um pouquinho Vou comer mais tarde lá em cima Vem aí um pouquinho, minha filha Pode comer esse purê todo Pode largar meu purê aí, viu Pode largar meu purê aí Eu tô falando sério com você, viu Gelo Me tô falando sério com você Me dê aqui, faz favor Larga aqui Larga aqui Pera aí, pera aí Não tem seu suco, tem seu suco Não tem suco nenhum Quer suco pra comprar Boa, Gelo, já chega E não era pra você usar esse prato Porque esse prato é meu Mas aqui tá na mesa Na mesa porque eu que vou comer Vocês tem que entender que é sacado Minha, minha Melô, melô, melô Barriga cheia, mão lavada Pé na estrada Já fui, viu Que melô grandão Já tô de mal Já tô de mal Bem, minha avó tá lá, ó Nas custas de terça É o mesmo rango, ó Eita, aqui lá mesmo É uma pousada 0,8 cento Tá bom? Tá gostando, né? Como é que não tá?